Você nunca sentiu que seu cabelo foi tão destruído e você poderia reparar? Agora você tem a solução! Com a nova Evans Unils, você pode secar seu cabelo com apenas um pedaço desse shampoo poderoso. E é totalmente natural. Feito de soya beans e clay. Esquece como chocolate. Põe agora por apenas 9 dólares nos EUA. Não deu pra ver como o Evan é refrescante? Que pena! Você já está cair, eu já estou bebendo, eu já estou bebendo, você já está nervosa. Então eu fico para o helpo, enquanto você se matou. Eu tenho apenas uma coisa que eu posso oferecer. Vou salvar você, e você pode me ajudar. E você pode me ajudar. Agora você tem uma solução. Com esse... Ah, eu esqueci a fala. O meu cabelo foi tão destruído que você poderia... Fala de rir. Fala aí, pô! Você tem um filme que o meu cabelo foi tão destruído? Eu não estava rindo, peraí, eu estava rindo. O meu... O meu cabelo... O meu cabelo... Você pode... 1,4... 9,9 centos. Você sabe, 9,9 centos é muito... São Arte Crais, 10,13... 10,13... 11,14 e 12,15... Um filme que eu sou so... 11,16 – 12, joking. 11,17 – 12,66隠,では o máximo! MLK,анием, displaying para sobreumas! 23,18 e 23,18 e 22,19aufroredoar a tranquilidade. So destroyed and you can... Vai tu vai!